E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu trago para você uma possível solução para você que está precisando criar um sistema de anúncios, imagina só que você tem aí um auto shopping, uma imobiliária, um portal de alguma coisa, um portal de classificados e aí você está querendo ganhar uma rendinha a mais fazendo aquele lance de monetizar entre os anúncios, ou seja, exibir um banner, exibir o anúncio do Google entre determinado número de cards ou embaixo do outro ali. Pensa naquele lance igual tem no ILX, por exemplo, conforme vai aparecendo cinco classificados, aparece um anúncio patrocinado. Isso que eu quero ensinar você a fazer com o Jet Engine, utilizando uma técnica que eu já ensinei aqui no canal, que é o List Injection, mas não ficou tão claro, acho que o uso dessa técnica para esse fim. Muita gente lê lá List Injection e vê aquele nome complicado e fala, o que eu vou fazer com esse troço? Aí acaba ficando confuso, então eu decidi trazer uma dor específica para que você consiga entender o uso do List Injection para esse tipo de solução. Então, olha só o que eu tenho aqui, o exemplo. Eu tenho aqui quatro anúncios de carro, aí vem um bannerzinho aqui, depois vem mais quatro anúncios, depois vem outro bannerzinho aqui, depois mais quatro anúncios, outro bannerzinho aqui e assim por diante. Ah, Dante, mas eu queria colocar oito depois o banner. Beleza, meu amigo? A gente regula isso e ele vai intercalando os anúncios conforme o número de cards ali ou embaixo do outro ali, depende da sua configuração do layout ali, mas a técnica é a mesma. Eu vou te mostrar como fazer isso. Mas é aquele negócio, já deixa um likezinho agora nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você poder ser notificado aí toda vez que eu soltar um vídeo como esse e não se esquece de comentar aqui se esse vídeo te ajudou e se quiser deixar uma sugestão para os próximos vídeos. Beleza? Então, sem demora, vamos para o vídeo. Primeira coisa que você tem que fazer no JetEngine, vai na opção aqui, JetEngine e habilita esse módulo aqui, Listing Grid Injections. Habilita esse camarada. E agora é o seguinte, você vai vir aqui em JetEngine Listings, que é onde a gente tem o listing do veículo. Eu já tinha já o meu listing ali de veículo prontinho, onde tem um cardzinho bonitinho. O que eu fiz? Eu construí um outro, coloquei aqui adicionar novo e criei um chamado de listing de anúncios. Esse listing de anúncios é do tipo veículos também, tem que ser do mesmo tipo. E aí o que acontece? Dentro desse listing aqui, vou abrir para você, eu coloquei uma seção em branco que não tem o card do veículo, aqui tem só o anúncio. No caso, o script do anúncio ou a foto do anúncio que você quer inserir. Então, imagina que você tem um patrocinador aí e você vai repetir ele em todos os anúncios. Ou você vai ter o anúncio do anúncio do Google, né? Ou se você for ter mais de um anunciante, crie então vários anúncios aqui nos listings. Ou seja, listing anúncio 1, listing anúncio 2, listing anúncio 3 e assim por diante. Mas eu vou fazer com um exemplo com um só. Então, eu tenho aqui um bannerzinho que eu quero repetir ele a cada quatro, cinco, dez carros ali. Então, faça aí a sua arte, faz os devidos links, coloca o script do Google aqui se for o caso, né? Eu não vou testar com o do Google porque demora para habilitar os códigos lá. Eu até tenho, mas eu tentei fazer aqui, ele demorou muito. Eu preferi gravar sem o código do Google mesmo. Só um exemplo aqui para você entender o conceito. Mas beleza. Fez aí o seu banner? Salva esse listing. Então, a terceira coisa que você vai fazer na sequência, depois de ter feito, então, habilitação do módulo do listing grid injection. Depois criado o seu listing com o banner lá dentro, ou o script. Você vai abrir a sua home, né? A página onde você tem o seu listing grid principal, onde tem os anúncios. Vai clicar em cima dele aqui. Lógico que você vai ter o listing de veículos, né? Que é aquele listing seu principal, ou o listing de classificado, ou o listing de imóvel, não sei. O listing da informação que você tem aí. É o seu listing que apresenta os seus dados. Aqui logo para baixo, você vai ter uma opçãozinha, agora, inject alternative listing items. Você vai habilitar isso aqui, e aqui nesse quadradinho, você vai clicar e vai aparecer agora listing template. Você vai procurar aqui o anúncio que você fez. Listing de anúncio. Aqui em inject on, você vai colocar a opção on each item, para você fazer com que ele exiba o anúncio sempre depois de uma quantidade de classificados, ou seja, vai aparecer quatro carros, aí aparece o anúncio. E agora, basta observar aqui que ele deu uma sumida com meus anúncios, porque ele tentou renderizar as duas coisas e não deu. Dá um bugzinho de vez em quando, mas relaxa. Você viu que o anúncio já apareceu aqui, ó. Pode ver que aqui tem quatro itens, né? Que isso tá meio apagado, mas ele já exibiu o anúncio principal aqui embaixo. Não se assuste, é desse jeito mesmo. Então, olha só. Eu coloquei aqui, ó, inject disitem once desligado, porque se eu falar aí, se eu colocar essa opção, ele só vai incluir o anúncio uma vez só, e depois não anuncia mais. Se for essa sua intenção de anunciar apenas uma vez e nunca mais, você ativa isso aqui. No meu caso, eu quero sempre exibir um depois de cada cinco anúncios, ou seja, o quinto anúncio é o meu banner, ou seja, vai ter quatro cardzinhos e o quinto é ele. Então, eu coloquei aqui o número cinco e aí, desse jeito, ele vai exibir o banner aqui. Outro segredinho é o column span. Por quê? Eu quero que ele tome o lugar das quatro colunas. Por quê? Aqui eu não tenho quatro colunas. Um, dois, três, quatro. Se eu colocar um colo span de um, ele vai comprimir o meu anúncio dentro de uma coluna só. Olha o que acontece. E aí, o anúncio fica feio. Então, eu tenho que falar para ele, olha, meu anúncio é na horizontal, então eu vou colocar ele aqui, ó, pegando a tela inteira. Desse jeito, ele come quatro colunas e aí joga os próximos anúncios para baixo. Então, ou seja, ele cria uma coluna dinâmica ali. Lógico, se você quiser colocar um anúncio quadrado, por exemplo, que não vai ser cumprido assim, você pode usar, às vezes, duas colunas. Aí ele pega dois tamanhos de um carro, ou até mesmo um carro só, coloca um anúnciozinho ali. Fica à vontade para testar e brincar com essas opções aqui. Se você quiser começar com o anúncio, basta colocar essa opção aqui, ó, Start From First, e aí ele vai colocar o banner primeiro, depois os carros, ó. Olha só que legal, ficou o banner primeiro, os carros vieram na sequência, depois o banner, depois o carro. Ou seja, ah, não, eu quero começar com os carros primeiro, né, com os seus produtos, depois o banner. É só desligar isso aqui. Vou vir aqui na Home de Teste, olha só que beleza, ele já colocou para mim aqui meu banner, um depois de cada carro. E aquele negócio que eu te falei, se você quiser exibir, por exemplo, oito carros depois o banner, esse cara vai ser o nove. Então, o que você vai fazer? Aqui você vai colocar nove, e aí ele vai exibir, ó, oito aqui, e o nono vai ser esse cara aqui. Vamos ver como é que ficou. Olha lá, ele colocou oito veículos e depois colocou um banner. Como eu tenho poucos veículos, acabou meus veículos aqui, né. Mas você pode ver que aqui ele começou, ó, com oito, depois colocou o banner, oito, colocou o banner. Então, se você gostou dessa super dica, por favor, deixa um like nesse vídeo, comenta aí o que você achou dessa dica, e não se esquece de se inscrever no canal. Eu fiquei sabendo que o YouTube me deu uma estatística aqui, que 40% das pessoas que assistem o meu vídeo aqui não são inscritas no meu canal. Isso é uma vergonha para você que consome o meu conteúdo aqui e ainda não me segue. Poxa, segue aí, dá aquela força para o canal crescer, cara. A gente está aqui trazendo conteúdo de qualidade, coisas que eu ensino, às vezes, só no meu treinamento VIP, estou trazendo para vocês aqui de graça. Então, acho que eu mereço uma inscriçãozinha aí, não é mesmo? Então, colabora comigo, deixa a sua inscrição. Me segue também lá no Instagram e no TikTok. Fico por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho